o salve salve rapaziada quem fala com vocês mano é o vitinho e tá começando mais um vídeo aqui no canal mano galera peço a você já começa deixando aquele like ligado só quem é do canal aí tá ligado que fortalece aquele like logo de cara assim que ajuda para caramba então deixa aquele like mano aquele like ajuda muito sabe como ajuda não deixa o like minha nossa deixa o like ou você quer capturar aquele pokémon pegar ele e se c4 tava aqui mano viajei nossa se liga o mito mito vomitar vomitar e da vida é um que tá vivo é o moronha ferrou será que eu pego será que eu pego meu deus a meu deus mano nossa velho que isso caga muito já não sei como eu tirei só aquilo de hp dele cega mãe filho da mãe manda quem joga aquele flash maroto a que isso é da mira doente olha a granada vamos entrar na base deles assim ó vamos entrar assim tem que ruxar assim moleque cara só que eu aprendi ó como que ruxa vou pegar mais um aqui agora e dormindo na mira e aí 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 eu pensei que eu morri pra ele mané nossa juro que eu pensei que eu morro pra ele não quase mané se eu morro pra ele ele fica um putão e aí com a minha m4 e aí e aí e aí e aí vem só ligar essa caga vocês fala caga caguei não filho ah não mano olha como é que pina olha como eu pino e aí e aí o quê e aí e aí e aí o meu o pé o o o o o o Então Meu Deus Olha que loucura Fumaça Olha o smoke lá Olha o flash Olha o flash Ah mano Meu Deus Vou colocar uma cave Não dá Não dá pra ficar com o M4 Colocar assim Olha lá Nem assim mano Caraca Ah não Vou ter que matar esses caras Agora eu mato Já já é Até essa Não é o problema O problema É a minha habilidade Pelo amor Pelo amor Galera não esquece De deixar o like Porque se você não deixar o like Nesse vídeo O algoritmo do Youtube Entende que você não gostou Do conteúdo E vai parar de te notificar Então não esquece De deixar o like O mais importante O likezão Olha como é que eu morro No 91 Olha mano Sabe aqui que agora eu ativei Morreu um aqui Morreu um aqui Um doente Morreu um aqui Boa Ah mano O cara caga muito a bola Pô mano Se no posto Eu não tava matando Pelo amor de Deus Se eu não matava mal de faca Eu paro de jogar Na moral Vou pegar quase Pegar aquele Pelo amor Pararararátibu Vem 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 cá Vem Eu e você Pô troca do teu Tem um aqui atrás Tem um aqui atrás Mano Tô sentindo Tô tintindo Tem um off Na base deles Acabou de entrar na sala Tá off Tá não Ué Cadê o doente Cara Cadê o doente Oxi Mãinha Oxi 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 Opa Dois Aí ferra Tô todo ferrado Dois Então Vamos correr Vamos correr Vamos correr Vamos correr Vamos correr Meu Deus Meu Deus Mano Vamos correr Corre Moleque Tô com o nome de agapia Cara Meu Deus Opa Ele deve tá aqui Cadê o moleque Eu só vou correr Porque Tô com muito pouco de agapia Que isso Meu Deus Ah Viado Que isso Mano Meu Deus Não é possível Não é possível Que nem aqui Eu vou matar Ah mano Parei Tô com o nome de agapia 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 Obrigado.